Beleza? Começamos? Eu acho que sim. Olá pessoal do YouTube, bem-vindos em mais um vídeo. Dessa vez aqui estamos com um vídeo de React e dessa vez aqui vamos reagir ao Mario Tune of Doom. Eu acho que eu entendi a referência. Acho que é aquela parte da fala que é meme do Mario, que é a cabeça do Mario gigante lá que aparece em um fundo azul, sabe? Eu não lembro agora o que ele diz, mas é meio que uma referência disso, se não me engano. Beleza? Bom, sem mais longas, vamos iniciar então, né? Que esse é um dos novos episódios, que não vai ser mais, né? Pois, deixa eu arrumar o fone aqui, que não vai ser mais pois vai lançar amanhã, né? Um novo episódio. Bom, vamos lá. Meu Deus, pera aí. Deixa eu baixar o volume aqui. Aí. Deixa eu ver se tá certinho aqui, deixa eu ver se tá certinho. Tudo certo. Beleza. Beleza, tá tudo certo. Ok. Partiu então. Olha só, Splat 1. Olha só, Splat 1, beleza. Knockout Show 3, beleza. Parabéns. Nice. Olha lá. Caramba. Nice. Ataque surpresa. Meu Deus. Olha a edição do Gmod. Lá vai. É isso aí. É isso aí. A Maggie. É hora de pegar meu shot. Vamos ver. A Maggie. É, porque eu não sabia que a Maggie foi meio que a Inkling. É, agora não é mais. Tá jogando Smash Super Smash Bros, aquela Smash Bros de pobre. É só um jogo. É só um jogo. A Atari ali, velho. Meu Deus. Ei, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Meu Deus. Tadinha, velho. Nossa. Maggie. Nossa. É hora. É hora. O quê? É hora para minha final assinamento. O quê? Neste? O que foi? Aker. É hora para minha final assinamento. Eu vou precisar passar a minha final alcança e coachar alguém. Nossa! Toma! Nossa, o que é que seu Mario? Ok, a primeira aula sobre o que é que eu estou pensando em frente a ele. Lava. Aqui eu tenho... Lava. Oscar! Oscar! Lava. Oscar! Caramba! Meu Deus! Lá vai. Vamos ver. Lá vai. Você não vai conseguir jogar com o Luigi. Ah, ok. Tari, o que é você? Desculpa. Me desculpe. Vamos lá, Tari, não é tão ruim. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Dando. O que ele está fazendo? Dando. E faça o seu medo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Com licença. A Luiz. Olha. O que ele está fazendo? 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 Eu entendo. Vamos tentar algo mais. Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos fazer uma exposição aqui. A partir de... Oh, sai. Como você faz o bairro de 40 anos e ainda não temos um castelo? Hum. Dã. Tardinho. Tô louco. Coitado. Coitado. Complicado, hein, rocada. Beleza? Vamos ver o que vai dar. O que vai dar? Não, mano. Dã. O que você está fazendo? É matado. É matado. É matado. É matado. É matado. Não. O que vai dar? O que vai dar? Embrouca-me. Embrouca. É... Não. Eu... Eu... Bem... Ok. Não tem nada. Mario? Você tinha algo em mente? Conantado. O que vai dar? O que é que vai dar? Maggie, é tudo bem, sabe o que? Eu ainda vou ensinar eles por isso É tudo bem, galera Vamos passar isso juntos Eu vou ajudar vocês a passar por qualquer coisa que o Mario põe a nós Ok, ok Não se preocupe, apenas imagine que o Mario não pode te assustar Vamos ver o que vai dar Tá? O que é isso? Meu Deus Ah, olha, deu certo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não 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 Meu Deus Não Tari, você visualiza seu lugar feliz Oh, não Ah, é só Parabéns Ah, boa Tá, tipo como se fosse um pyrovisão Lá vai Boa Lá vai Certo Sou amorcista ah, cara que você está? que você está? que você está? se você não pode ser brave por você então você pode ser brave por alguém que você quer proteger na sua parte na sua parte Boa! Boa! Oh, não! Oh, não! Isso foi fácil! Tari, você se esqueceu por você! Vamos lá! Vamos lá! Não, esse é o último teste, galera! Vamos, diga a cabeça que você não tem medo disso! Me deixe de longe! Boa! Boa! Vamos! 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 Vamos ver o que vai! Vamos! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pior que a besteira que ele fez! Pior que foi a besteira que ele fez! Anda por cima! Não! Meu Deus do céu, cara! Vamos! 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 Lá vai! Corre, gente! Nossa... Nice! Agora sai daí, Mari! Você vai me apanhar para cacete! Você vai me apanhar para caramba! Ah, parabéns Ah, que da hora É isso aí Sabia Sabia É Nossa Meu Deus Meu Deus Tá bom, né Tá bom, né Meu Deus do céu, cara Meu Deus Bom, se inscreve no canal do vídeo, dá o like aqui embaixo, então falou E fui, guys